Música Muito bem, graças a Deus, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Estamos começando mais uma edição do programa Viva em Cristo Programa da Igreja Viva em Cristo, Projeto Florescer Eu sou o pastor Joran Sérvio e nessa hora eu quero te cumprimentar com a paz do Senhor Jesus Conforme eu sempre digo, aonde você estiver, que haja a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Sobre a tua vida, amém? Você que nessa hora está sintonizado no canal 14, na Nova TV Que haja a bênção e a paz do Senhor sobre a tua vida Que o Senhor esteja te abençoando muitíssimamente Pro nome dele ser exaltado e glorificado através da tua vida, amém? Já já, o pastor Joran Sérvio vai estar compartilhando uma breve porção da palavra de Deus Junto com você e pra você e pra mim também Não é mesmo que a palavra de Deus é tanto pra mim quanto pra você Quanto ela é pra quem ministra e também pra quem é ministrado por ela Amém? Então, que o Senhor te abençoe durante a ministração dessa palavra Mas é daqui a pouco Antes eu quero te convidar a estar conosco em uma de nossas reuniões Quarta-feira nós temos o culto de ensino, a campanha da família Deus tem abençoado vidas, Deus tem abençoado famílias Deus tem feito com que as coisas comecem a dar certo Em vidas de pessoas que chegaram ali na igreja, vivem Cristo Precisando de uma porta aberta, de um escape Que só o Senhor podia fazer E Ele fez E Deus não mudou E Deus também não faz excepção de pessoas Ele continua o mesmo Ele pode te abençoar Então, quarta-feira A campanha da família Às 19h30 Sexta-feira Nós temos a sexta-feira da vitória Também Às 19h30 Da mesma forma Deus tem abençoado vidas Tremendamente Pra honra e glória Do nome dEle Uma palavra de Deus Uma palavra direta Uma palavra Confortante Uma palavra Maravilhosa da parte do Senhor Pra abençoar as nossas vidas Sexta-feira É a sexta-feira da vitória Também Às 19h30 E aos domingos O pastor Jonas Começa um pouquinho mais cedo Às 19h15 Um grande culto de louvor De adoração Pra exaltar e bem dizer O nome desse Deus maravilhoso Que é tudo Em todos nós Amém? Rua Carlos Alberto Browne Número 29 É muito fácil Final da rua Monte Líbano Começando a subir Pro bairro das Brownes Você localiza A igreja viva em Cristo Venha ser ministrado Pela palavra do Senhor Venha ser ministrada Pela palavra do Senhor Venha ser ministrado Pelo Espírito Santo do Senhor Venha ser ministrada Pelo Espírito Santo do Senhor Você precisa Eu preciso Nós precisamos Sermos ministrados Pela palavra de Deus E pelo Espírito Santo Do nosso Deus Amém? Você é meu convidado Você é minha convidada Quarta às 19h30 Sexta às 19h30 E aos domingos Às 19h15 Seja muito bem-vindo Seja muito bem-vinda Você juntamente com sua família Ali na igreja Viva em Cristo Amém? Que o Senhor possa Te abençoar Grandemente Eu também quero te agradecer Desde já Pela sua audiência Meu muito obrigado Por você que tem acompanhado A nossa programação Que o Senhor esteja te abençoando Que o Senhor esteja fazendo Com que as suas bênçãos Venham sobre a sua vida Sobre a sua família Sobre os teus negócios Sobre a tua saúde Que haja A bênção do Senhor Mais uma vez O meu muito obrigado Pela tua audiência Ok? Deixa eu ler com você E pra você A palavra do Senhor Que se encontra No salmo de número 37 É um salmo Bastante conhecido É claro que você conhece Você Tem certeza Tenho certeza Que você conhece Você já ouviu Esse versículo Que eu Estarei falando aqui Lendo com você Salmo 37 Versículo 5 Diz assim A palavra do Senhor Entrega O teu caminho Ao Senhor Confia nele E ele tudo Fará Amém? Na continuação Se você quiser ler E ele fará Sobre sair A tua justiça Como a luz E o teu juízo Como o meio Tia Amém? Mas eu quero Ficar No versículo 5 Onde nós lemos Entrega o teu caminho Ao Senhor Confia nele E ele tudo Fará Nós Percebemos que O importante Para que o Senhor Ele venha agir Na nossa vida De acordo com a sua palavra Que nós acabamos De lê-la É importante Que nós venhamos A entregar A nossa vida Ao Senhor Às vezes nós queremos A bênção do Senhor A resposta de Deus Na nossa vida Mas nós Relutamos Em entregar A nossa vida Para o Senhor São tantas coisas Às vezes Que nos prendem Para nos afastar Da presença de Deus Que nós Relutamos E às vezes Insistimos Em relutar E não entregamos A nossa vida Ao Senhor Não entregamos A nossa vida Completamente Ao Senhor Entrega O teu caminho Ao Senhor Entrega a tua vida Ao Senhor Deixa o Senhor Dirigir os teus passos Deixa o Senhor Clarear A tua vereda Deixa ele Deixa ele Andar junto Com você Na caminhada Desse tempo Que se chama hoje Conforme diz A palavra Do Senhor Não fique fora Da presença Do Senhor Mas é preciso Que nós venhamos Entregar o nosso caminho Para ele É preciso Que a cada dia Nós venhamos Abrir o nosso coração A nossa vida Para o Senhor Estar nos guiando Para o Senhor Estar conosco Para o Senhor Estar nos amparando Fazendo com que As Suas maravilhosas bênçãos Elas Recaiam Sobre as nossas vidas Às vezes Nós entregamos A nossa vida Em várias Outras situações Eu sempre dou Exemplo Que quando nós Levamos o nosso carro Para o mecânico Nós deixamos E ele fala assim Você vai ter que Deixar o teu carro Na oficina Três dias E o que Que nós fazemos Nós deixamos O nosso carro Na oficina Pelos três dias Nós entregamos Completamente Aquele carro Aos cuidados Do mecânico Mesmo sem saber Às vezes O que ele vai Fazer no carro Porque Ele é o profissional E nós somos O cliente Que vamos lá Levar o carro Na oficina Mas nós confiamos Quando ele fala Que nós temos Que deixar o carro Na oficina Para ser Consertado Durante três dias E o que Que nós fazemos Obedecemos Aquilo que ele Está nos pedindo E deixamos O nosso carro No final dos três dias Nós vamos lá Retiramos o nosso carro E acertamos A mão de obra Com ele As peças Aquela coisa toda Que acontece Quando nós levamos O carro Para o mecânico Mas a verdade é Que o carro Ficou lá Os três dias Nós confiamos E entregamos O nosso carro Aos cuidados Daquele mecânico Mas às vezes No reino de Deus Não funciona Dessa maneira Nós às vezes Não deixamos O Senhor Cuidar da nossa vida Como deixamos O mecânico Cuidar do nosso carro Nós deixamos O nosso carro No mecânico E Ficou por conta dele E nem sempre É assim Com a nossa vida Às vezes A nossa vida Nós queremos Entregá-la Para o Senhor Só que fica Por nossa conta Não fica por conta De Deus Às vezes Nós não deixamos Deus agir Da maneira E da forma Com que ele queria Agir na nossa vida Então A primeira coisa Que nós lemos É entrega o teu caminho Ao Senhor É preciso que o pastor Jonas Que você Que me assiste Nós venhamos A entregarmos O nosso caminho Para o Senhor Entregar a nossa vida Para o Senhor O princípio De várias bênçãos Na nossa vida Ela começa Ele começa Melhor dizendo Quando nós Entregamos Completamente A nossa vida Para o Senhor Quando nós Não ficamos Fazendo reservas Na nossa vida Para nos lançarmos Na presença De Deus É importante Que nós saibamos Este princípio E esta verdade Você que me assiste Entrega o teu caminho Ao Senhor Se você já fez isso Ótimo Que maravilha Que bom É sinal que Deus Se já não está agindo Vai começar A agir na sua vida Que todas as vezes Que nós entregamos A nossa vida Para o Senhor Sem reservas Sem obstáculos Sem Pormenores Que as vezes Nós entregamos Parcialmente Mas alguns pormenores Nós não entregamos Para o Senhor Mas quando nós Entregamos Verdadeiramente Verdadeiramente É sinal Que Deus vai começar A agir na nossa vida Que Deus vai começar A trazer resposta Que Ele vai começar A mover Em áreas Da nossa vida Que nós Não teríamos condição De restaurar De consertar De edificar Ou reedificar Enfim Áreas da nossa vida Que só o Senhor Pode agir Mas quando nós Entregamos A nossa vida Para Ele Entrega O teu caminho Ao Senhor E depois nós lemos Que o salmista diz Confia nele É preciso entregar E confiar O profeta disse Que uns confiavam Em carros Outros confiavam Em cavalos Mas Aquele povo Que estava ali O povo de Israel Confiava Fazia menção Ao nome Do Senhor Então É preciso Que nós venhamos Confiar No Deus Que nós servimos Nós entregamos A nossa vida Para Ele Agora nós precisamos Confiar Que Ele É capaz De fazer Na nossa vida Aquilo que nós Necessitamos Tem coisas Que você consegue Fazer Eu consigo fazer E nós não podemos Jogar Para Deus Uma responsabilidade Que não é Dele Tem coisas Que Deus Simplesmente Não vai fazer Na minha vida Por que Pastor Jonas Porque sou eu Que tenho que fazê-las E aquilo que eu tenho Que fazer Deus não vai fazer Por mim Ele pode me dar Entendimento Capacidade Força Ele pode Me dar direção Mas Ele não vai Fazer por mim Eu vou fazer Porque Ele foi comigo Eu vou fazer Você vai fazer Porque Ele vai nos Fortalecer Nesse pleito Ele irá nos Fortalecer Durante essa situação Mas simplesmente Ele não vai fazer Mas Ele vai estar Junto Nos dando Condição Para que nós Façamos Já em outras Ocasiões Eu não consigo Fazer E aquilo que eu Não consigo Fazer Aquilo que você Não consegue fazer Aí sim O Senhor Irá fazer Por mim O Senhor Irá fazer Por você O que eu consigo Eu faço Você faz Eu costumo Eu costumo dizer Que o fácil A gente faz O difícil A gente tenta Mas o impossível Nós entregamos Para o Senhor E Ele tem condição De fazer Na nossa vida Então Tem coisa Que Ele não vai fazer Mas você vai fazer Porque Ele vai te ajudar Ele vai dar direção Ele vai te colocar De pé Mas aquilo que você Não consegue fazer Aquilo que foge Ao teu alcance Ou teu controle Ou a tua capacidade E a minha também Aí sim O Senhor Ele age Aí sim O Senhor Se levanta Para nos ajudar Aí sim O Senhor Vem Com a sua mão gloriosa Bendita Maravilhosa Poderosa Para extrair Aquilo que só Ele Pode extrair Ou para acrescentar Aquilo que só Ele Pode acrescentar Ou para trazer Aquela resposta Que só Ele Pode trazer Ou para abrir Aquela porta Que só Ele Pode abrir Ou para trazer Aquela cura Que só Ele Pode trazer Então Eu preciso ter Essa confiança Que o Deus Que eu entreguei A minha vida Para Ele Que você entregou Ele é capaz De cuidar de mim Ele é capaz De cuidar de você Ele é capaz De te colocar de pé A cada dia Ele é capaz De ir à tua frente Desbaratando Completamente Toda a obra do mal Dissipando Todas as trevas Ele tem condição Aquilo que Que não dá Para mim Dá para Ele Aquilo que não dá Para você Dá para Ele Porque Ele É o Todo-Poderoso Nós não somos Mas Ele é Porque nós entregamos O nosso caminho Para Ele Porque nós colocamos A nossa Confiança No Senhor No Senhor Certa vez O rei Josafá Ele se viu Cercado Pelo inimigo E ele declarou Um dos versículos Uma das frases Melhor dizendo Mais bonitas Que contém Na palavra do Senhor Naquele momento De dificuldade extrema Que ele enfrentou O rei Josafá declarou Porém Senhor Os meus olhos Estão postos Em Ti O que ele estava Declarando? Que ele estava Olhando para o Senhor A dificuldade era enorme Ele estava cercado Por inimigos A dificuldade era Extrema Tremenda Mas ele confiava No Deus de Israel Ele confiava Naquele Deus Que ele sabia Que só ele tinha Poder Para livrá-lo Que só ele tinha Poder Para livrar A nação de Israel Da fúria Daquele exército Inimigo A confiança De Josafá Gerou Uma ação Milagrosa Do Senhor Quando nós Confiamos no Senhor Gera uma ação De Deus Na nossa vida Nós entregamos A nossa vida Para ele Entregamos o nosso Caminho para ele Confiamos nele Completamente Isso gera Uma resposta De Deus Na nossa vida Porque a continuação Do versículo É essa Entrega o teu Caminho ao Senhor Confia nele E ele Tudo fará Ou Tem Bíblia Que está escrito E o mais Ele fará Ou seja Se nós Entregamos a nossa vida E nós Confiamos plenamente Não tem como Deus não agir Na nossa vida É verdade Você que me assiste Que existe o tempo De Deus E o tempo De Deus Pode não ser O nosso tempo É preciso aguardar Eu e você Aguardarmos a hora De Deus agir Na nossa vida Tem coisas Que Deus age Instantaneamente Tem coisas Tem coisas Que demandam Algumas horas Outras coisas Demandam Alguns dias Outras Semanas Outras Meses E outras Até mesmo Anos e anos E é verdade Mas verdade É também Que Deus Ele não age Fora de hora Que ele age Na hora certa Então Se Deus não agiu Na tua vida Ainda E nem na minha Em algumas áreas É porque ainda Não chegou a hora É pra eu orar mais Buscar mais Fazer mais A obra dele Me doar mais E eu sei que Deus Vai chegar a hora Que ele vai agir Na minha vida Assim como ele irá agir Na sua vida Você entregou O teu caminho A tua vida Pro Senhor Você tem confiado Nele São princípios Pra ver o agir De Deus Na nossa vida São princípios Pra ver o mover De Deus Na nossa vida São princípios Pra resposta De Deus Vir Ao nosso coração São princípios Para que Nós venhamos A nos desvencilharmos De coisas Que nos prendem Que nos entristecem Que até mesmo Nos amedrontam Mas o Senhor Ele é capaz De mudar a situação O Senhor Ele é capaz De reverter o quadro O Senhor Ele é capaz De fazer com que As suas bênçãos Elas recaiam Sobre as vidas Daqueles Que entregaram Seu caminho Pra ele Que confiam nele Que tem condição A cada dia Mesmo Sofrendo Mesmo Às vezes Chorando Mesmo Enfraquecidas Mesmo De certa forma Desiludidas Com algumas coisas Mas que tem Condição De a cada dia De cada manhã Olhar pro céu Olhar pro alto E falar Senhor Eu entreguei meu caminho Pro Senhor Eu tenho confiado No Senhor Eu creio Que o Senhor Pode fazer Tudo aquilo Que eu preciso Na minha vida Aquilo que eu consigo Fazer Eu irei fazer Mas aquilo Que eu não consigo Eu tenho certeza Que o Senhor De alguma forma De algum meio O Senhor vai trazer Na minha vida O Senhor pode usar Um Ou pode usar Alguns Pra trazer aquilo Que eu necessito Na minha vida Eu não tenho condição Mas o Senhor Tem de fazer acontecer Eu não tenho como Mas o Senhor Tem como Fazer acontecer Na minha vida Creia nessa palavra É a palavra Do Senhor Que nós lemos É a palavra Maravilhosa Bendita Gloriosa Do Senhor Deus não falha Quem falha Somos nós Você às vezes Se afastou Da presença De Deus Porque as pessoas Falharam com você Mas Deus Não falhou Com você Ou você Às vezes falhou Verdade é Com algumas pessoas E criou uma situação Complicada Mas nós somos assim O ser humano Ele A coisa mais fácil Pro ser humano fazer É errar A coisa mais fácil Pra mim Pra você Fazermos a cada dia É errarmos Mas quando nós Nos lançamos Na presença De Deus Entregamos o nosso Caminho ao Senhor Confiamos E nós pedimos Ao Senhor Senhor Que eu possa errar Menos A cada dia Porque eu quero ver O Senhor Agir na minha vida Eu entreguei A minha vida Pro Senhor Entreguei Meu caminho A minha vereda Está nas Tuas mãos O Senhor tem caminhado Junto comigo O Senhor tem me ajudado O Senhor tem feito Com que As Tuas bênçãos Elas estejam presentes Na minha vida Na vida da minha família Na vida do meu cônjuge Dos meus filhos Na minha empresa E Deus começa A fazer na Tua vida E quando nós Falamos assim com Deus O Senhor vem na nossa vida E Ele nos dá força E nós erramos menos E nós passamos Às vezes A não errar mais Aonde estávamos Errando antes Se por um lado A coisa mais fácil Para mim Para você errar Por outro lado Deus é especialista Em nos consertar O Espírito Santo de Deus É especialista Em nos abençoar E nos endireitar Em nos consertar A palavra de Deus Ela começa A nos moldar Começa a nos endireitar Começa a fazer Na nossa vida Algo maravilhoso E nós passamos Por um processo De edificação Na palavra de Deus Através da palavra de Deus Através da ministração Do Espírito Santo Do Senhor Sobre a nossa vida É muito gratificante É muito bom Poder entrar na presença Do nosso Senhor A cada dia E pedir o renovo A restauração Das nossas emoções A restauração De coisas materiais Também Porque Deus restitui Materialmente falando Todas as coisas São possíveis Para o nosso Deus Mas a verdade é Que às vezes Não nos falta nada No sentido material Mas nos falta tudo No sentido emocional Às vezes nós olhamos Para o dia E não conseguimos ver A beleza do dia Porque a nossa alma Está abatida A nossa alma Está às vezes Amargurada Cansada Entristecida Enfraquecida Mas o Senhor É remédio Para a nossa vida O Senhor É o Jeová Rafa Um dos nomes Do nosso Deus É que Ele é o Jeová Rafa É o Deus Que nos cura O Deus Que é cura Para o nosso físico O Deus Que é cura Para a nossa alma Então Voltando Ao início Da palavra Que nós lemos Entrega o teu caminho Ao Senhor Confia nele E o mais Ele fará Ele vai fazer Sobressair A tua vereda Como o sol Você vai ser Uma benção Nas mãos do Senhor Mas é preciso Que nós venhamos A entregar A nossa vida Para o Senhor E que nós venhamos A confiar Nesse Deus Que nós entregamos A nossa vida Para Ele A cada dia Amém Que o Senhor Te abençoe Poderosamente Grandemente No nome De Jesus Já já Então Nós estaremos Orando Pastor Jonas Está orando Por você E com você Para que a benção Do Senhor Ela venha Sobre a tua vida Ela venha Sobre a tua casa Sobre os teus negócios Sobre a tua saúde O Senhor O Senhor Ele é bom Ele continua o mesmo Ele não mudou Ele continua abençoando Ele continua abrindo portas Você Como eu sempre digo aqui Eu vou repetir Você Que está afastado Você que está afastado Não fique afastado Volte O Senhor Ele está de braços abertos De coração aberto Para te receber Sempre esteve Não fica de fora Deus tem benção Para a tua vida Deus quer terminar Coisas Que ele começou Na tua vida Amém Eu sei que você crê Que Deus Ele é maravilhoso Mas talvez Esteja faltando Força Para você buscá-lo Peça ao Senhor Para te fortalecer Ele vai te ajudar E você vai restaurar A tua comunhão Amém No nome de Jesus Bom Deixa eu convidar você Mais uma vez A estar conosco Em uma de nossas reuniões Ali na igreja Viva em Cristo Rua Carlos Alberto Brown No número 29 Começando a subir Para o bairro das Brownies Ministério apertadinho Pequenininho Nós não temos Nem ouro E nem prata Mas nós temos O nome de Jesus Que é maravilhoso Que é poderoso Que é glorioso Para abençoar Todos aqueles Que o buscam Nós temos a palavra de Deus Nós temos o Espírito Santo Não que seja exclusividade nossa Eu digo nós No sentido amplo De eclésia Amém Nós temos o Espírito Santo Temos a palavra de Deus Temos o Senhor Temos os irmãos A comunhão dos santos Oramos uns pelos outros Usamos o nome de Jesus Damos crédito Para a palavra de Deus Guardamos no nosso coração E as bênçãos do Senhor Vêm sobre a nossa vida Amém Rua Carlos Alberto Brownie Número 29 Final da Rua Monte Libro Começando a subir Para o bairro das Brownies Você é meu convidado Você é minha convidada Quarta-feira É a campanha da família Culto de ensino Benção de Deus Nas nossas vidas Sexta-feira Sexta-feira da vitória Benção de Deus Palavra do Senhor Deus ministrando Poder de Deus Palavra poderosa Para abençoar vidas Para a honra e glória Do nome do Senhor Também às 19h30 Aos domingos Às 19h15 Um grande culto de louvor E de adoração Você é meu convidado Você é minha convidada Você é muito bem-vindo Você é muito bem-vindo No nosso meio Amém Vamos estar orando Para que o Senhor Venha confirmar essa palavra No teu coração Pai, nessa hora Nós oramos Crendo que a tua palavra É poderosa É viva É maravilhosa É eficaz Só posso abençoar Ó Deus, nessa hora Os telespectadores Da Nova TV Do Canal 14 Que estão assistindo Essa programação O Senhor Porque o Senhor É aquele que abençoa O Senhor é o dono Da bênção O Senhor é aquele Que pode mudar situações Que pode curar Que pode abrir portas Que pode fazer O milagre acontecer Eu concordo Meu Senhor Junto com elas Que a tua bênção Há de acontecer Em suas vidas Ó Pai Só posso abençoá-las Poderosamente No nome de Jesus Abençoa a cidade Nova Friburgo Senhor Abençoa nos quatro cantos Essa cidade Abençoa a tua igreja Nesta cidade Abençoa a liderança Senhor Da tua igreja Nesta cidade O teu povo Nesta cidade Que seja amplamente Abençoado Pois assim Nós oramos Te pedimos E já te agradecemos Muito obrigado Em nome de Jesus Amém Graças a Deus Mais uma vez Muito obrigado Pela tua audiência Pastor Jonas Sér Vai ficando por aqui Até uma outra edição Do programa Viva em Cristo Fica na paz Que Deus te abençoe Amém